Ação e expressão Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir João Valentão é brigão, pra dar bofetão Não presta atenção e nem pensa na vida A todo João intimida, faz coisa que até Deus duvida Mas tem seu momento na vida É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo, pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da vida, da vida O briga João se sentar É quando a morena se encolhe E chega pro lado Querendo agradar Se a noite é de lua, a vontade É contar mentiras É se espreguiçar Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir Pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra É quando a mais João Valentão é bregão Pra dar bofetão não presta atenção E nem pensa na vida A todo João intimida Faz coisa que até Deus duvida Mas tem seu momento na vida João Valentão é bregão João Valentão é bregão Pra dar bofetão não presta atenção E nem pensa na vida A todo João intimida Faz coisa que até Deus duvida Mas tem seu momento na vida E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Por que não há sonho mais lindo Do que Do que Sua terra Sua terra Não há Gente, muito boa noite É realmente uma alegria muito grande Estar aqui com vocês hoje Nesse segundo concerto de Natal Dessa vez no Teatro Tobias Barreto E, bom, quero convidar Quero convidá-los pra minha viagem musical Tornar essa minha viagem A nossa viagem E que quando eu possa sair daqui Que a música continue Na vida de vocês Que a música permaneça Que o contraponto permaneça E que esse espírito natalino Floresça E se mantenha durante todo o ano Durante toda a vida Espírito de amor De paz De compaixão De alegria De família E de tudo mais de bom E, bom, vamos fazer uma viagem Do tempo Vamos fazer uma viagem Pelas minhas andanças Que se assemelham Que se assemelham Às andanças de vocês Também, né Em níveis diferentes Em profissões diferentes Eu agora Estou morando lá em Portugal Tem um tempinho já Então vamos Diretamente lá para Lisboa Para tocar um novo Um novo contraponto Que eu fiz Entre o meu fado Do fadista Paulo Carvalho E o prelúdio Número 2 De Johann Sebastian Bach Que é assim Trago um fardo No meu canto Canto a noite A noite até Cedia No meu peito Trago pranto No meu canto Amoraria Tenho saudades De mim Do meu amor Mais amado Eu canto Um país sem fim Uma terra O meu fardo O meu fardo Meu fardo Meu fardo Meu fardo Fado 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 Minha gente hoje anda falando de lado E olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado Inventou de ventar toda a escuridão Você que inventou o pecado E esqueceu-se de inventar o perdão Vai aqui Eu pergunto a você Onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento Quanto esse meu vou cobrar Juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Esse samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tem a firmeza de desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada Desse meu penar Ainda pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Como vai se amargar Vendo de arraia Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia te vi Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Você vai ter que ver Amanhã renascer Esbanja a poesia Como vai se explicar Vendo o sol galeria De repente Impunimente Como vai A papar Nosso couro A cantar Na sua frente Apesar de você Amanhã Há de ser Outro dia Pela mulher Carpideira Pra nos louvar E cuspir E pelas moscas Bicheiras A nos beijar E cobrir E pelo grito Demente Que nos ajuda A fugir Adeus Deus lhe Deus lhe pague Deus lhe pague